O que é o Enrique Apelinário? Olá, eu sou o Enrique Apelinário e sou um formador de Programa Educativo de Orquestra Jazz de Matosinhos. Ao longo do ano a nossa equipa desenvolve inúmeras ações educativas, tanto aqui no CARA como em várias escolas de concelho, numa abordagem inovadora centrada na música e na improvisação. Este projeto do LEM, o Laboratório da Experimentação Musical, será uma introdução à linguagem Python. Explorando o código para fazer música, vamos aprender os básicos no EarSketch, um ambiente de programação online. Convidámos o Minus a explorar este programa connosco, juntamente com o nosso formador residente, o Pedro Sarmento. Como base para este desafio musical, usaremos uma peça gravada pela Orquestra Jazz de Matosinhos, a peça Jazz and Space Age, do George Russell. Vamos começar. Então, aceder se calhar ao site do EarSketch Funciona no browser, basta pesquisares EarSketch Ok, tens esse botãozinho aí de Get Started Exatamente, e depois o que vês é este ambiente aqui E em primeiro lugar, criar a tua conta Clicar para criar um script Começar mesmo um processo de raiz Portanto, ele aqui pergunta de que tipo de linguagem é que tu queres Como falámos, entre JavaScript ou Python Podes ver que tem as duas opções aí Neste caso iremos usar o Python Iremos usar o Python E aqui damos um nome Um nome, exatamente Ok Pode ser assim Estas primeiras seis linhas Em primeiro lugar, começam todas com um cardinal E um cardinal em Python Significa que cada linha é um comentário Se calhar mais intuitivo do que isto Este primeiro era convidar-te a ir explorar aqui Este banco de funções que falámos E introduzir-te a primeira função que te vai permitir Escolheres uma amostra musical E inseri-la no programa E para isso Nesta timeline Nesta timeline, exatamente Aqui na parte de cima No nosso Digital Audio Workstation E este conceito de função em programação É muito simples Podes ver isto como se fosse uma caixa Que recebe alguma coisa E te devolve outra coisa qualquer Neste caso, esta caixa vai receber Um fecheiro de áudio Uma sample Vai receber também onde é que esta sample Deve ser colocada E vai-te mostrar esta sample Aqui na Digital Audio Workstation E vai-te permitir Começares a tua composição Este paste vai-te colar O nome desta função Onde tens o cursor no teu editor Tudo o que nós faremos Em termos de composição aqui Tem que estar necessariamente Entre este init Abrir e fechar parênteses E este finish É o iniciar e o final Exatamente É o que diz ao computador Que começa aqui o processo Lê tudo o que tens a ler E aqui terminou o processo Portanto, estás a ver Ele põe-te no editor Esta função Com o nome insertMedia Que não faz mais do que Inserir a sample Num determinado local Na nossa timeline Ou na nossa DAW Que ainda não escolhemos Mas vamos escolher Exatamente Se calhar começámos assim Com uma batida Força Pronto, pode ser esta Ok Então, será o 1 Que é o início do tempo Exatamente E o outro que diz respeito À localização Também fica no 1 Porque é o início do timeline Exatamente Nosso play Loop Um metrón Ligar ou desligar o metrón Um pequeno controlador de volume Também aqui para isto Ok Quando deixas o cursor por cima Quando deixas o cursor por cima Ele tem aqui uma indicação de original tempo Ali vejo 84 Ok E isso leva-nos também a falar um bocadinho Sobre este set tempo Esta função que temos aqui no Ear Sketch Que te diz a que velocidade Que te diz a que velocidade Enfim, a que tempo É que cada acentuação É que PPM Ou seja, isto é exatamente O número do quando começamos um projeto Colocamos o novo Exatamente Neste caso podemos então colocar em 84 E tens também um metrónomo Que é o último Aqui Exatamente Que é em cada pulso Em cada uma destas divisões Cada divisão Exatamente Em cada Uma batida aqui Outra batida aqui Outra batida aqui Outra batida aqui Isto é um compasso Exatamente Exatamente